Eu vou chamar agora a Camila Rodrigues porque ela tem um assunto que agrada a todo mundo. Os preços na feira estão mais baratos. Que coisa boa, hein dona de casa? Já vai fazer a feira aí hoje, né? Manu, tá barato pra chuchu, literalmente. Aqui, ó, nossa estrelinha da vez é o chuchu. Não sei se você gosta, não sei se você de casa gosta, né? Ele é um alimento assim, ah, então ótimo. É um alimento assim que agrada muita gente, mas também tem gente que acha ele meio sem graça. Eu gosto muito, cozidinho ali no meio do arroz. Também fritinho ali, né? Cozido separado com bastante pimentinha, maravilhoso. Aqui nessa feira, no setor universitário, ele tá saindo a 5 reais o quilo. Então tá bastante barato, viu, Manu? Um alimento, inclusive, rico em muitas vitaminas. O que também barateou foi a cenoura. Eu adoro isso aqui pra fazer bolo também, Manu. Maravilhoso, tá bastante, tá, barateou bastante. Agora, Manu, antes da gente falar do restante dos preços e falar o porquê que a gente tá tendo, né, esse boom aí de queda em alguns alimentos, eu quero saber se você sabe o que é isso aqui. É berinjela, né, não? Arrasou! Sabe por que que eu tô te perguntando? Porque o João, nosso anegrafista, falou que era abobrinha, né, João? Abobrinha roxa, gente? Aí o... É, pois é. Ele falou assim, uai, que espécie, não? Como é que é? Que tipo é esse de abobrinha? Aí o Gilmar, que é o franjo, falou, não, rapaz, que é abobrinha o quê? É berinjela. É a berinjela ângela, né, Gilmar? Ela é mais cara, mas tem o mesmo sabor da outra, que é toda roxa, né? O outro alimento que também teve queda, que tá despencando também e tá, inclusive, atraindo muita gente, né, pros supermercados, pras feiras, é a beterraba e o tomate. Tiveram uma queda aí, mano, de quase 50% aí no valor lá na Seasa e aqui também a gente sente passando pro consumidor. Josué Lopes, que é o gerente lá da Seasa, tá aqui com a gente, vai explicar um pouco mais do motivo da queda desses preços de tantos alimentos. Alimentos, inclusive, que fazem parte, né, da nossa mesa, no almoço, no jantar também, que são ricos aí em vitaminas, ou seja, muito importante pra nossa nutrição. O porquê que a gente tá vendo essa queda acentuada de tantos alimentos de uma vez só? Bom dia pro senhor. Bom dia. A estabilidade climática é o fator principal da queda dos preços. Por quê? Porque isso propicia maior produtividade e maior oferta. Maior oferta é sinal de menor preço no mercado. Então, no momento agora, para alguns produtores, tá uma situação de desespero. O produtor de tomate, por exemplo, agora, ele tá levando prejuízo, porque hoje, pra se produzir uma caixa de tomate, por exemplo, é no mínimo aí 50 reais. Se ele vende hoje uma caixa de tomate a 30 reais, ele tá no prejuízo. Se ele vende pelos 50, ele tá só empatando. Então, com esses preços muito baixos, é bom para o consumidor, mas nós temos que ver o lado do produtor também, que ele, nesse momento, agora, tá passando pelos maus bocados, principalmente o produtor de tomate. Ou seja, por um lado, o nosso cliente, né, a gente, né, Manu, que é cliente, tá festejando, mas por outro, lá na ponta da cadeia, que é quem produz, tá desanimado com essa situação. Agora, a gente vê também uma queda na cenoura, na beterraba também. Na verdade, os preços, no geral, estão todos em baixa, certo? Agora, para o chuchu, que no momento também tá com preço bom, até o meio de setembro, ele vai mudar o cenário dele, porque nesse período de estiagem mais intensa e baixa umidade, ele cai a produção. Então, provavelmente, daqui a um dia, nós vamos ver o preço do chuchu lá nas alturas, né? Mas, por enquanto, ainda tá com preço bastante ainda acessível, né? Tá barato, muito barato, inclusive, né? Mas, daqui a um dia, nós vamos ver que o preço dele vai dar uma reagida, né? Agora, assim, a gente vê que esses preços, eles mudam aí, realmente, de acordo com o clima e de acordo com a demanda também, né? O consumidor, dá para ficar feliz aí por pelo menos uma semana? Ou dá para ficar feliz mais um tempinho ainda? Na verdade, a previsão nossa aqui é que até o início das águas, tá lá pelo mês de outubro, se começar a chover em outubro, aí nós vamos começar a ver a mudança de cenário, mas, até então, nós vamos ver preços baratos durante esses meses todos. Aleluia, né? Assim, agora a gente fica triste, por um lado, por conta desse produtor. Qual que é a solução, diante desse cenário, para o produtor rural, que não tá tirando nenhum custo, Josué? É o consumidor demandar mais, consumir mais, porque quando tiver mais demanda de consumo, de compra, vai melhorar a rotatividade e isso melhora, né? A situação, no momento, agora, é o consumidor realmente optar pelo consumo das hortaliças em geral, que tá bom, tá bom de variar o cardápio e tudo mais. Então, aumentando o consumo, melhora, traz um certo equilíbrio para toda a cadeia. Arrasou! Então, vamos fazer a nossa parte, né, Manu? Comprar mais, se alimentar melhor também, inclusive, de forma mais saudável, né, Josué? Levar mais alimentos para casa e consumir. José, vou pedir licença para o senhor aqui rapidinho, porque eu vou falar com o feirante, que é o Gilmar, que tá aqui com a gente. Gilmar, esses preços baixos aqui nos alimentos, beneficia você também? Atrai mais gente aqui para a feira? Vem aqui pertinho de mim para você falar comigo. Atrai mais gente? Como é que tá o cenário para o feirante? Para o feirante é ruim. Para a gente é ruim demais. Porque, como tem muito, aí tem várias pessoas que vendem mais preço. Igual o supermercado, é praticamente graça o tomate, né? Como é que a gente vai concorrer? A gente compra pouco, aí a gente tem que vender o preço que é. E as vezes a gente abaixa, aí quem vai comprar? Ninguém, né? Hoje a sua margem de lucro tá no limite. Tá bem no limite mesmo, mesmo. Tá bem, praticamente abaixo do limite, né? Que a gente já vê de férias aí, prolongada, feriado, festa de trindade, já tava bem fraco. Aí essas quedas de preço, pra gente não é bom. A gente compra, desculpa, a gente compra mais barato, mas também não vende praticamente nada. E aí o que tem que fazer? Como é que dribla essa situação? Aí a gente tem que ir, né? Vender mais. Procurar vender mais. Novidades, né? Igual você viu aí, uma berinjela. E aí tentando sim, né? Uma novidade. Baixa uma coisa ali, outra coisa aqui. E vai fazendo os pacotes, você viu lá, né? Que grande, sai praticamente de graça, né? Mas tem que ser assim, fazer o quê, né? Gilmar, obrigada pela sua participação. Ô Manu, Gilmar tá citando o seguinte. Esses pacotes aqui, por exemplo, que é uma boa opção, inclusive, pro consumidor. Dois reais, ele tem quase 600 gramas, então acaba saindo por um preço bem bacana. Qualquer um aqui a dois reais. Então pra quem vai consumir hoje, fazer um almocinho hoje, já é uma boa opção pra economizar e se alimentar muito bem, de forma saudável, Manu.